Olha, 60 moradores da região leste de Goiânia vão pagar conta de luz mais barata. Eles foram sorteados e ganharam geladeiras novas. Pra você ter uma ideia, um refrigerador velho pode gastar até 70% a mais de energia. Essa iniciativa faz parte de uma ação da Equatorial. Olha aqui. Dona Sonja estava namorando as novas geladeiras bem de pertinho. A que ela tem em casa já está fazendo hora extra. Está toda estragada, borracha estragada, toda enferrujada. E tem 30 anos que ela está comigo. E eu vou levar essa aqui em nome de Jesus. Mas tinha muito mais gente de olho nos refrigeradores. Quem quer geladeira? O sorteio de 60 unidades movimentou o Jardim das Aroeiras. Parecida da sua família! Uma geladeira nova em casa significa eficiência na conservação dos alimentos e economia de energia. Por isso, a Equatorial pretende realizar outros sorteios de refrigeradores. A ideia é simples. Aposentar de vez os aparelhos gastadores. Uma geladeira antiga e com problemas ali na vedação, na borracha, ela pode chegar a ter um consumo 70% maior do que uma geladeira nova que já vem com um nível de eficiência muito maior. Então, é muito importante a gente trabalhar com equipamentos eficientes e as pessoas que estão tendo essa oportunidade realmente substituir essas geladeiras mais velhas. A troca de geladeiras é apenas uma de uma série de ações que a Concessionária de Energia está realizando em todo o Estado por meio dos mutirões. As pessoas que têm dívidas, que estão devendo, procuram a nossa van. É uma van de atendimento. Todos os serviços que você tem em uma agência de atendimento, você vai dentro dessa van. O objetivo central é melhorar a distribuição de energia e resgatar a confiança dos consumidores goianos. Segundo o presidente da Equatorial, os investimentos estão acontecendo. Nós estamos construindo novos prédios nas nossas bases territoriais. Nós estamos recebendo aqui hoje 209 novas caminhonetes que acabaram de chegar da fábrica para estar aqui com o nosso colaborador. Estamos lá inaugurando já a subestação Aparecida de Goiânia daqui a alguns dias. Aqui em Goiânia, estamos inaugurando a subestação Riviera, a parte do consumidor residencial, comercial. Construímos uma linha agora, que começa esse ano, interligando a subestação Pirineus até Anápolis. Com isso, a gente beneficia mais de 200 mil consumidores. Nós vamos lançar a construção da subestação JK em Jatai, que vai beneficiar também outros 200 mil produtores rurais. Então, nós estamos trabalhando em todo o Estado para o desenvolvimento do Estado de Goiás, alinhados com o nível de desenvolvimento que o Estado tem.